E aí, pessoal, bom dia! Eu vou ensinar para vocês um pãozinho que eu chamo de pão seca-barriga. Por quê? Porque ele é feito com a farinha seca-barriga que está aí na moda, tem em vários lugares. Todas elas se assemelham, que mais ou menos acompanham a mesma formação de farinhas. Eu vou citar cada uma delas depois no blog, vou botar o link aqui no vídeo, vocês vão poder acompanhá-la depois. Mas, basicamente, ela é assim. Eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês vão ver muito bem, porque sou meio amadora nisso, vocês sabem disso. O que tem aqui são duas colheres de sopa de farinha de coco, duas colheres de sopa da farinha seca-barriga, uma colher de chá de farinha de arroz, uma colher de chá, meia colher de chá, na verdade, não coloque muito, do salzinho. Isso é apenas para vocês misturarem. Esse pão, ele é um pãozinho básico, ele é saudável. Depois vocês podem ter mudado, tem um doce que vocês podem colocar um pouquinho de açúcar, uma colherzinha de chá de açúcar e duas colheres de chá de canela. Mas eu vou especificar tudo para vocês, vocês depois vão saber. O importante é misturar essas farinhas, mistura a farinha, bem misturadinha, elas têm que ficar perfeitas. Mistura perfeita aqui. Mistura, bem misturadinho. Esse pãozinho vocês podem usar pela manhã, no café da manhã. Podem até repetir mais um pãozinho na tarde, mais assim no fim de tarde. Essa mistura de farinhas, principalmente porque a seca-barriga e a de coco junto, elas dão assim uma sensação de saciedade muito grande. A aguinha, o que der para fazer um embolzinho, eu vou mostrar para vocês, tá? Não é muita não. Vocês vão misturar. É simplesinha de fazer, vocês não vão ter trabalho nenhum. Outra coisa, se quiserem botar ainda uma colherzinha de chá de azeite, vocês até podem. Eu não gosto muito não. Eu acho que uma necessidade. Principalmente porque, como eu falei, é um pãozinho básico. Sabor, ele tem o saborzinho da farinha, entendeu? A noção doce, que vem com gostinho de canela, o saudável vai pegar o sabor que vocês quiserem. Então, vocês vão colocar, de repente, ali uma geleia, um requeijãozinho. E é isso que vai acontecer. Esse é o sabor que vai ter. A aguinha vai hidratando. Ela vai hidratando. E aí, vocês vão ouvir uma coisa muito legal. Bom, se vocês tiverem tempo, disposição, pode deixar descansar essa massa aí por um minutinho, dois, antes de assar. Mas, nem tem necessidade, não. Olha bem o que acontece com a massa. Olha, já está no ponto que eu quero. O ponto que eu quero é esse aqui, ó. Ó. Ele é durinho. E, repara, que tem liga. Olha aqui. Olha a liga. Essa massa, ela tem a liga da farinha de coco. A farinha de coco da liga. Então, não tem necessidade do ovo. Aliás, nada junto, não é? Podendo evitar, por que não? Essa, então, olha que maravilha. Sem ovo, sem a vitosa, sem gruta. Aí, vocês vão pegar essa massinha, que já está pronta. Vão colocar para assar. Onde que eu coloco para assar? Na sanduícheira comum. Não é? A minha sanduícheira é uma sanduícheira comum, tá? Então, o que eu faço? Vou botar em colheradas. Aqui. Já está na sanduícheira, entendeu? A massa está toda grudadinha, toda grudadinha. Eu dou uma batidinha com a colher. E, simplesmente, agendo os ladinhos para ele ficar mais ou menos ovalado. E, simplesmente, fecho a sanduícheira. Olha lá. E ligo. E o nosso pãozinho vai ficar pronto durante alguns minutos. Como seria uma gravação, tempo. Eu já volto. Muito bem, amigos. Voltando aqui, o meu pãozinho já pronto. Leva uns cinco minutinhos. Fica bem parecido com aquele certo pãozinho, daquela certa loja de pão de queijo. Quando é costadinho, certo? Ele fica assim, moreninho, todo marcadinho, da sanduícheira. Por dentro, macio. Esse ele é todo macio. Ele não é duro, não. Por dentro. Bem macio. Tá? A macinha é muito gostosa. Já falei para vocês. Dá para vocês partirem ao meio, tranquilo, tranquilamente, para botar o seu recheio. Não é? Vai conseguir aí o peito de peru. Não é? O queijo, caso você esteja comendo. Ele fica bem macio. Vai, tu olha. Ou, quem sabe, você talvez prefira uma geleia. Não é? Uma geleia de frutas. Enfim, as opções são várias. E, como eu falei, o sabor vocês vão dar. Vou falar lá na glória, ainda pouco já disse isso, sobre a mistura de farinhas. A minha tem gostela. A minha farinha seca a barriga. Mas, basicamente, as misturas são as leis. Não vai vir de feijão branco, quinoa, marango. Depende de cada uma delas. Vocês vão ver as especificações delas lá. Vão saber que é boa. E é boa, porque aumenta a saciedade. E, tecnicamente, vocês comendo menos, nós comendo menos, né? Vamos diminuir a tão famigerada barriga. Porque, na verdade, não se trata somente de estética. A gordura visceral é uma gordura perigosa. Uma gordura que, acumulada, pode causar problemas cardiológicos e outros problemas metabólicos, enfim. Então, vale a pena combater. Logicamente, o pãozinho seca a barriga. Não vai fazer em lá. Ele apenas vai ajudar. Então, a caminhada é importante. Vigiar, não comente mais doce, enfim. Aquela alimentação saudável, com bastante verdura, legumes, frutas, vão dar esse equilíbrio. E é uma forma também de usar essa farinha que está na moda. Eu acho que é melhor assim, né? Mais gostosa. Ok? Eu espero que vocês gostem, que experimentem, façam as suas adaptações, e mandem para a gente. Descubra uma forma mais legal, ou um sabor mais especial. Você sabe perfeitamente, você pode colocar tudo nessa massa. Desde cebola, a água, morela, para quem está comendo lactose, um queijo no ralado, tudo é permitido. e não deixe de trocar com a gente essas experiências. Ok? Um abraço grande, espero voltar breve aqui no canal, e espero que vocês continuem se inscrevendo. Estou muito feliz com essa audiência toda. Agradeço de coração. Um beijo. e não foi um abraço. Amém.